Eu acho que esse já tem Eu adorei esse, que eu me preferia Aqui, eu deve estar pensando que tem mais Não, gente, é papil Vou guardar aqui a minha loja Agora eu vou mostrar Eu ganhei esse, como eu faço Minha melhor ideia, eu vou procurar depois aqui na minha lista Muito bom, eu adorei esse Esse, que eu também não sei Sushi Sushi, sushi É muito gordinho Ai, amanhã é esforço, parece que eu ganhei E a pera, gente É muito fofo, parece que está caindo Aqui é para apertar o que você quer O dinheiro Vou dar aqui E aqui é o Shopping O Shopping Já sei Bom, gente, espero que vocês tenham gostado Um beijão para todos vocês Um bochão de Shopping Tchau, tchau 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 Tchau